Oi gente, tudo bem? Então agora com os exercícios que eu prometi a aula passada, vamos começar já. Bom, exercício do Enem. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui três polias e um motor. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua a menor velocidade linear. Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa dessa opção? Bom, a primeira, a polia 1, está ligada na polia 2, que está pelo eixo na polia 3, que vai na serra. A montagem Q, a polia 1... Ah, não, é o contrário, gente, desculpa. A polia 1 está na polia 2, na montagem P, que está pelo eixo na polia 3, ligada à serra. E a polia 1, na montagem Q, está ligada a 3, que está ligada pelo eixo a 2, que está ligada à serra. Bom, vamos ler as opções. Aqui. Que, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos, e a que tiver maior raio terá menor frequência. Bom, aqui é pela correia, certo? E está certo. As velocidades lineares vão ser iguais, e a que vai ter a menor frequência vai ser a que tiver raio maior. Então, aqui, ó, está certo. Mas vamos ler as outras de qualquer jeito. Aqui, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais... Não, já está errado. Não é a B, não tem frequências iguais. Elas têm velocidades lineares iguais, então, no resto, tudo de frente. E, desculpa, eu apontei aqui, aqui, mas é aqui, né? No caso, me perdoa, mas tá. Agora, C. P, pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes... Não, a 2 e a 3. Aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, elas estão no mesmo eixo. A frequência, a velocidade angular e o período vão ser iguais. D, P, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos, e a que tiver menor raio terá maior frequência. Bom, tá, mas ele quer, né, com menor velocidade angular, então, não pode. Sim, até está certo, mas não pode ser. Agora, Q, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares, ok, em pontos periféricos, e a que tiver menor raio terá menor frequência. Não, elas têm frequências iguais. Então, ficou a A mesmo. Próximo. As duas polias da figura baixa estão acopladas por meio de uma correia, então, é pela correia, e estão girando em sentido anti-horário. Isso não vai fazer diferença, mas é só para dizer que está naquela convenção de que girar para o sentido anti-horário é positivo. Sabendo que o raio da polia 2 é o dobro do raio da polia 1, como é que a alternativa que mostra a relação correta entre as frequências das polias? Bom, a gente vai fazer aqui bem rapidinho. A gente viu nas nossas relações que o quê? A frequência vezes o raio da primeira é igual à frequência vezes o raio da segunda. A gente viu lá naquelas relações, lembra? Bom, então, a gente vai colocar aqui, ó, que o R2 vai ser igual a 2R1, a gente vai substituir aqui, e a gente vai ter que F1, R1, igual a F2, vezes 2R1. A gente corta esses R1 aqui, e vai ter que F1 é igual a 2F2, que está na letra E. E você preste atenção que ele colocou aqui na letra F2 igual a 2F1 para confundir mesmo, tá entendendo? Tem que tomar cuidado. Ele nem costuma fazer tanto isso, mas às vezes faz, então preste atenção. Exercício 3. Os lançamentos de foguetes são feitos, preferencialmente, regiões do globo próximas às linhas do Equador. Marque a alternativa que explica o motivo pelo qual esses lançamentos são feitos em tais regiões. Primeiro, a gente tem que pensar que a Terra vai ser que nem um monte de polias num eixo, né? Então, ela vai se comportar aqui desse jeito que a gente analisou. Aqui, ó, voltando. As regiões próximas à linha do Equador possuem maior velocidade angular, o que auxilia no lançamento dos foguetes. Bom, né? A velocidade angular é a mesma, então, não. Próxima à linha do Equador, a atuação da gravidade sobre o foguete é menor. Não, a gravidade é igual. Quer dizer, depende da altitude, mas no planeta inteiro tende a ser igual. Nas regiões afastadas da linha do Equador, não há velocidade angular suficiente para facilitar o lançamento dos foguetes. Bom, a gente viu que a velocidade angular é a mesma. Os lançamentos são feitos próximo à linha do Equador porque, nessas regiões, os valores da velocidade linear de rotação da Terra são maiores. Sim, e a gente já visto lá, né, que isso vai depender do raio. Então, aqui, ó, como o raio está maior no meio, a velocidade vai ser maior também. Então, vai ser a letra D. Exercício 4. Em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz por meio de uma corrente, acoplando um disco dentado dianteiro, coroa, a um disco dentado traseiro, catraca, sem que haja deslizamento entre a corrente e os discos. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira, de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam as mesmas, ou seja, pelo eixo, né? Em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade escalar constante, mantendo um ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir no disco dianteiro uma velocidade angular de 4 radianos por segundo. Ele vai pedalar ali, vai colocar na coroa 4 radianos por segundo. Para uma configuração em que o raio da coroa é 4R, o raio da catraca é R, e o raio da roda é 0,5 metros. Com base no exposto, conclui-se que a velocidade escalar do ciclista é... Bom, primeiro a gente vai fazer essa relação da coroa com a catraca, né? Que é a corrente aqui, pela corrente. Então, a velocidade linear delas vai ser igual... Com o V igual a ωR, a gente vai ter que a velocidade angular da catraca vai ser... O raio da catraca vai ser igual à velocidade angular da coroa vezes o R da coroa. Substitindo os valores que ele deu ali para a gente, a gente vai achar aqui, ó... Essa velocidade angular da catraca aqui, que vai ser igual a 16 radianos. Por quê? A gente cortou aqui os Rzinha, ficou 4 vezes 4, que é 16. Bom, dentro da velocidade angular aqui da catraca, a gente vai fazer da catraca com a roda, que é pelo eixo. Está aqui a roda, aqui está a catraca. E a gente vai ter que as velocidades angulares são iguais. Então, aqui, ó... A velocidade é 16 radianos por segundo, aqui também vai ser. E para a gente achar a velocidade da roda, a gente vai colocar aquela relaçãozinha de... A mesma que está aqui, só que isolando ali a nossa velocidade angular. A gente vai ter que a velocidade angular é igual à velocidade sobre o raio. Então, a velocidade da roda vai ser igual a 16, que vai ser igual à velocidade da roda, sobre o R da roda, que é 0,5. Substituindo isso, a gente vai passar esse 0,5 para lá, multiplicando. E 0,5 é 0,5, então você faz 16 vezes 0,5. A metade de 16 é 8. Então, a velocidade da roda vai ser de 8 metros por segundo. E é essa a resposta. Viu? Essas relações são bem facinhas. Mas, na verdade, física é muito fácil. É só você pensar com lógica, saber traduzir as coisas para matemática e fazer. Esse é o fim do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos nas outras matérias também. E que vocês vão bem, neném. Até mais! Tchau! 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 O que é isso?